Fala rapaziada do Youtube, tudo? Gêges, asso com vocês. Galera, no vídeo de hoje é um vídeo especial, vou estar gravando aqui no meu canal secundário, mostrando pra vocês o processo que eu tive aqui em cima da minha multijogos, né? Chegando ao patamar de 20 teras, galera. São dois HDs de 10 teras, beleza? Eu vou demonstrar pra vocês aqui. Eu acho que eu nunca fiz isso, demonstrar minha multijogos em mais detalhes, né? Pra vocês verem como é na real. Vai ser um vídeo mais técnico, beleza? Porque muitas pessoas não sabem como funciona, eu vou explicar pra vocês como funciona, beleza? E também esse vídeo aqui é uma apresentação para multijogos do Bruno, né? Eu fiz um desafio lá no meu canal, da última apresentação da multijogos de 16 teras, perguntando se teria algum cliente que iria fazer o desafio de fazer uma multijogos de 20. O Bruno entrou em contato e eu faço, Thiago. A gente faz um projeto de 20 aí. Demora um pouco a mais, galera. Não, demora mesmo, porque tudo que eu faço, eu faço anualmente, um a um, então demora. Então o cliente tem que entender e tal, beleza? Então vamos lá. A princípio ele iria comprar uma HD de 20 teras, porém ele comprou duas vezes e o vendedor negou. Cancelou a compra. Então ele falou, Thiago, dá pra fazer em dois? Dá. Então foi feito a multijogos em dois HDs de 10 teras, ok? Dois HDs de sergate. Lembrando que esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais técnico e bem longo, beleza? Pra vocês aí que tem interesse mais em multijogos, pra ver como funciona. Então são dois HDs aqui, ó. Um T e outro E, certo? Dois HDs de 10 teras. Mas como a gente sabe, nunca vai dar os 10 teras. No caso dá 9,09 cada um. Então de arquivo real são 18 teras e 100 gigas, mais ou menos. Beleza? Mesmo sendo 10 teras cada HD. Vocês conseguiram entender, né? Show! Do meu lado direito aqui eu tenho um programa que ele faz análise de disco. Ele vai me mostrar quantos gigas tem em cada plataforma. Isso é muito importante. Então aqui logo numa unidade D, que é esse HD aqui. Por que, galera? Aqui dentro, a gente entra nele, a gente tem dois tutoriais. Que é o tutorial de instalação da multijogos. Muitas pessoas têm dúvidas e sim a multijogos acompanha o tutorial de instalação. Esse vídeo tutorial, ele tem... Três... É... Vinte e cinco minutos, se não me engano. É trinta... Não, trinta e cinco minutos, galera. Certo? E o tutorial de como adicionar músicas no Jukebox. Por que? Porque a multijogos tem um Jukebox. Algumas pessoas querem adicionar uma música ou outra. Então vai dois tutoriais de instalação da multijogos e adicionar novas músicas no Jukebox. E o Plano do Hordai 3.0, entrando aqui, o Plano do Hordai 3.0 é onde fica toda a estrutura da multijogos. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Então aqui tá toda a estrutura da multijogos, junto também com os programas para serem instalados no seu Windows, junto com a multijogos enviada. Aqui entrando, a gente tem o DirectX, o pacote Runtime, que esses pacotes aqui é pra ser instalado pra rodar os jogos, né? Temos também um codec de áudio e vídeo. Por que? Porque o codec de áudio e vídeo, galera, é pra... que é o Collide, né? Pra rodar bem vídeo e as músicas dentro do Jukebox. Instalação aqui... Tudo isso aqui é configurações dos emuladores. É a configuração que eu faço no meu PC e essas configurações vão ser instaladas no seu PC e a configuração vai funcionar. Por exemplo, vamos pegar aqui uma configuração do Xbox clássico, ó. Aqui é a configuração que eu faço, você aceita e extrai. A configuração automaticamente vai para o seu Windows. Então a configuração que eu faço no meu PC, ela fica no meu PC. Então quando você instala esse arquivo aqui, automaticamente a configuração vai para o seu PC, para o seu Windows, beleza? Então aqui são os programas necessários. A gente também tem aqui o wallpaper, tela preta e o backup do iniciar, beleza? Esse aqui é a Multijogos. Lembrando, esse vídeo aqui é um vídeo mais técnico, mostrando pra vocês como funciona a Multijogos, ok? Então aqui, ó, no programa, a gente vai abrir ele, que é o Android 2.0, e ele vai me dar um parâmetro aqui, ó, certo? E ele vai me dar uma informação de quantos gigas ficam em cada plataforma, certo? Aqui em um gráfico, na verdade, 20% é só de Playstation 3, galera. A plataforma que pegou mais gigas foi o Playstation 3, né? Com 1TB, 840 GB. 15% ficou aqui o Play 2, né? Em segundo lugar, com 1TB, 420 GB. Em terceiro lugar, com 10%, o Nintendo Wii com 936 GB. E assim por diante, caso vocês queiram estar vendo aí. Então, como vocês veem, são focado... Meu foco principal nos sistemas Multijogos são os jogos mais pesados, certo? E jogo mais moderno. Meu foco ultimamente, galera, é de Play 2 pra cima. Play 2, Play 3, PSP, o que mais? Jogos de PC, beleza? Então, aqui vocês conseguem ver, ó, Xbox, Nintendo Switch, Nintendo GameCube, Wii. São as plataformas que têm mais jogos. Que, na minha opinião, são as plataformas que têm os melhores jogos. Beleza? Vocês conseguiram entender isso, né? Ah, Thiago, como funciona a estrutura da tua Multijogos? A estrutura da Multijogos é essa daqui, ó. Certo? A gente tem os programas para serem instalados. A gente tem as duas pastas de configuração, que são essas. Menu Cloud Order Day e Menu Opções. Menu Cloud Order Day fica configurações do front-end que eu utilizo, que são a de Facebook no Plus. Menu Opções são configurações adicionais de controle, de script, de fechar, de desligar. É... o que mais? É, acho que só isso mesmo. Algumas imagens e tal, que eu guardo lá de backup, mas aqui praticamente é do front-end. Aqui é de fechar, desligar, uma configuraçãozinha ou outra e a questão do controle fica aqui. Beleza? Essas duas pastas. Os restantes aqui são pastas de plataforma. Por exemplo, vamos abrir aqui o Playstation 2. Dentro do Playstation 2, a gente tem quatro pastas. O do emulador, a das fotos, ou dos jogos e dos vídeos. Simples, né? Entrando em jogos. A gente tem todos os jogos, no caso aqui, todos em CHD, né? Todos os jogos foram reformulados, converti isso pra CHD, um a um, testado, regravado. A gente tem as covers, né? Que as covers, galera, nada mais é que as capinhas dos jogos, né? Essas capinhas é buscadas um a um no Google, né? Eu não baixo o pack completo, o que eu faço é manual, por isso que eu falei pra vocês que demora o que eu faço, né? Então, o pack, ele é feito manual, cada capinha dessa é manual, baixo no Google Imagem com uma melhor resolução e ainda passa no programinha pra aumentar um pouquinho a qualidade. Que às vezes você baixa uma capa do Google e ele vem com a capa meio sem cor, sem vida, sabe? Aí eu aumento o brilho e tal, pra ele ficar um pouquinho mais da hora. E a gente também tem a pasta vídeos, né? Porque aqui eu trabalho com o Advanced Menu. Advanced Menu não lê arquivo em AVI nem MP4. Ele só lê arquivo em MNG. E junto com o arquivo em MNG, tem o arquivo em MP3. Então, tem o arquivo pro áudio em MP3 e tem o arquivo pro vídeo em MNG. Beleza? E tem a pasta emulador. Aqui, a pasta emulador, certo? É isso pra todos. É certo pra plataformas que trabalham com scripts. Diferentemente... O Play 3 trabalha com scripts, né? Deixa eu abrir ele aqui. É o Play 2, agora a gente abre o Play 3. O Play 3 é diferente, né? Ele tem a pasta scripts aqui. E, galera, a gente tem um script pra cada jogo. Porque o Play 3 ainda é muito complexo pra alunçar o jogo. Então, a gente cria um script pra alunçar o jogo. Beleza? Então, quando você abre na menu de jogos um jogo, lá do Play 3, ele tá lançando um script pra abrir o jogo. Certo? Então, a gente tem aqui a pasta script, a pasta fotos, a mesma forma. Fotos. A pasta vídeos. A mesma forma e a pasta emulador. Aqui a gente tem a pasta dos jogos, ó. Certo? Porque a pasta jogos, ela é uma pasta. Ele não é um arquivo quanto ISO, quanto BIM, entendeu? Ele é uma pasta. Beleza? Vocês compreenderam? O Play 3 é uma das plataformas mais complicadas que tem aqui dentro do sistema multijogos. Mas é dessa forma. Enquanto eu vou falando aqui, isso aqui é o HDD, certo? Esse HD aqui é a unidade D. E a gente tem o HD da unidade E, que é esse daqui. Esse HD aqui, ele ficou com algumas plataformas, como Futebol PS2 Collection, que é uma coleção de jogos de futebol, os dois PC Games e o PSP. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar pra analisar aqui. Ó. O HD é. Dá um OK. Ele vai analisar o HD é. Demora um pouquinho, já que o HD é muito grande, né? Pra vocês verem. A princípio, esse HD de 9TB iria ficar somente com jogos de PC. Porém, a pasta do PSP e do futebol não coube aqui dentro desse HD. Então, ele teve que ser realocado pra cá. Beleza? Como vocês podem ver aqui, a unidade D, ele ficou com... Ele ficou com 45 GB livres e a unidade E ficou com 82, beleza? Aqui, vocês já vão ver esses arquivos aqui, ó. System Volume, isso aqui é arquivo do HD mesmo, beleza? Mas vamos lá. Aqui na unidade E, o HD secundário a multijogos, que é a primária é o D e o secundário é o E. Beleza? Então, aqui ficou com 81% a pasta PC Games 2.0. Isso mesmo, 81% PC Games 2.0 com 7TB e 350 GB só de jogo de PC Games 2.0. Jogo pesado, ok? O PC Games 1.0 ficou com 1TB, 170 GB. O PSP, 402 GB. E o futebol com 99 GB. Essa pasta aqui é uma pasta individual minha de trabalho. Quando eu estou trabalhando no HD, às vezes eu coloco o L. Então, se eu for para o cliente, eu vou deletar. Nem conta, beleza? Então, aqui, como vocês podem ver, hoje, em janeiro de 2023, Thiago está com 7.35 GB de PS2.0 e 1TB, 170 GB de PS1. Coloca aí 8,5 TB, mais ou menos, de jogo de PC, ok? Então, essa é a minha coletânea hoje, galera. Por quê? Porque, às vezes, eu vou sempre trabalhando, né? Primeiro, eu fiz... Primeiro multijogos personalizado a minha foi um multijogo de 2TB. Aí, o cliente entrou em contato. Thiago, vamos fazer um de 4TB, um de 6, um de 8, um de 10, um de 12, 14, 16, agora um de 20 do Bruno. Então, a gente está sempre trabalhando e sempre melhorando o sistema multijogos. Beleza? Beleza, né? Eu vou fechar aqui o programa. Vou abrir a multijogos, porque eu estou falando muito. Aqui, a gente tem um iniciar. Deixa eu ver se está gravando o áudio aqui. Está gravando o vídeo. Ele é um vídeo mais técnico, como eu falei para vocês. Está gravando. Ó, iniciar. Clica com o direito. Executar com o administrador, né? O programa da gravação ficou por baixo. Era para eu ter minimizado ele. Ele demora um pouquinho para abrir, galera. É normal. Um dos arquivos, ele demora um pouquinho, ok? Então, aqui, ele já entra no sistema de intro, né? Ele tem essa introdução aí, certo? Particularmente, eu não curto muito, mas os clientes curtem e pedem. Mas, caso você não curta, coloca para o lado que ele já para. A gente tem um sistema aqui de coletâneas e é um sistema mais básico, né? Que todo mundo de jogos tem. Mas, eu vou ter que falar, porque é um vídeo mais técnico. Então, a gente tem aqui as coletâneas arcade, né? De luta, briga de rua e navinha. Aqui, só que, por exemplo, aqui em arcade, é uma coletânea só de jogo de luta e arcade, né? House Coffee. Aqui, briga de rua, só uma coletânea de jogo de briga de rua. Arquete chamando que você é navinha, só uma coletânea de jogos de navinha. Conseguiram compreender, né? Aí tem a coletânea do Sonic, do Mario, do Street Fighter, do The King e do Mortal Kombat. Como vocês veem, não é uma coisa excepcional. É uma coisa que toda multijogos tem, beleza? Mas tem que ter na multijogos grande. Ah, uma multijogos de 20 teras. Tem que ter, tem, cara. Tem que ter esses jogos mais simples também. Não é só jogos mais pesados. Apesar que eu foco nos jogos pesados, mas tem que ter os simples, né? Aí tem o Mega Drive japonês, Mega Drive americano, Mega Drive Hacking, uma coletânea só de jogos Hacking. Sega 32X, SG-1000, Game & Crier, Sega Mark III, Master Systems, Famiturbo, Super Famicom, que é o Super Nintendo japonês, Super Nintendo americano, Super Nintendo, uma categoria só de jogos Hacks. Aí tem Famicomputer, Nintendinho, Nintendinho só Hacking, Nintendo 64, Nintendo 64 só Hacking, Nintendo 64, DD, Virtual Boy. Ó, vocês podem ver que é os jogos mais simples, mas esperem que a gente já chegar nos pesados. Os três Game Boy, né? O Game Boy normal, o Call of Duty Vence, o Modora Amiga, ColecoVision, Vertrek, Sharp, Lynx, Atari Lynx, né? Os três atalhos clássicos, 2600, 7800, Atari Jaguar, MSX1, MSX2 e MSX2+, uma versão normal e o Color, Neo Geo normal e o Color, aí tem Neo Geo CD, Nintendo 3DS, Nintendo DS, 3DO, TurboGrafx-16, PC Engine, PC Engine CD, Sega Aches, Sega CD, aí aqui começam as plataformas que eu dou mais valor. Sega Saturno, né? Com 200 jogos, certo? Agora eu vou tentar demonstrar pra vocês as plataformas que eu acho mais da hora. Não é porque aquelas clássicas são ruins, não. É porque aquilo ali é uma coisa mais padrão, tudo muitos jogos tem e tal, então a gente vai tentar aqui mostrar o diferencial. Beleza? E são os jogos que eu mais gosto também, né? Sega Saturno, 200 jogos, Sega Dreamcast, 264 jogos, né? Aí tem PSP com 500 jogos, PSP, muita coisa também, cara, muita, muita coisa. Tem PSP Minis, que são os jogos mais simples, PSP, esses jogos mais simples. PS1, né? É sensacional essa plataforma. Com mil jogos, né? São mil jogos. E o PS1 aqui já tá todos os clássicos do Play, pra você imaginar, ele tem aqui, tudo que eu tô aqui, certo? O PS2 aqui começa o negócio a ficar mais da hora ainda. O PS2 com mil jogos, né? São mil jogos. Da mesma forma do Play 1, aqui tá os clássicos dos clássicos do Play 2, certo? Que você vai encontrar aqui, beleza? O PS2. Não tem como mostrar tudo, galera, mas é muita coisa, cara. O PS3, são 300 jogos. O sistema do Play 3, né? Muita coisa também, cara, muita coisa. Lembrando, eu esqueci de falar, esses vídeos que vocês estão vendo aí, esse vídeo apresentação do segundo jogo, todas elas foram gravadas por mim. Eu entrei no jogo, eu joguei, esse vídeo aí fui eu que tô jogando, beleza? Eu entrei no jogo, e eu joguei. E o jogo é dessa mesma ISO, é desse mesmo jogo. Não é um pacote que eu baixei, um site de vídeo e coloquei aqui. Não. Por isso que as coisas, quando eu faço, elas ficam bem feitas e demoram mais um pouquinho, porque é tudo feito um a um, gravado, convertido, né? Beleza? Da mesma forma, as covers, como eu falei pra vocês. Se vocês forem ver as covers, que são as capinhas, vocês vão perceber que ela tem uma qualidade, sempre buscando uma melhor qualidade, e os tons são mais vivos, né? Aquela ediçãozinha que eu falei pra vocês no começo, né? Que ela tem uma ediçãozinha que você consegue perceber que fica um pouquinho melhor, né? Um pouquinho só. Beleza? Não fica aquela coisa opaca. Ok? Então, aqui é o PS3 e a gente tem o PS3 Minis, né? Que são os jogos mais simples de PS3 Minis. São 187 jogos. Beleza? O PS3 Mini e o PS3, o que é que muda? O PS3 Mini são jogos mais simples, né? Como vocês podem estar vendo aí, são esses joguinhos mais simples de PS3. aí temos o Xbox Clássico, que são 200 jogos, né? A questão lá dos vídeos valem pra todo sistema multijogos, não só pro Play 3. São 300, 200 jogos, na verdade, né? E o sistema Xbox Clássico, o primeiro Xbox. O próximo é o Xbox 360, com 91 jogos. Não são muitos, né, galera? 91, é porque o sistema do Xbox ainda é um pouco complexo, não tem jogos que não estão rodando bem, mas se você quiser vai melhorar as coisas que vão desenvolver. E a gente vai completar mais jogos aí. Como eu falei pra vocês, tem muita coisa ainda pra fazer. A gente pensa que 20 Tera é muito, é tudo, mas não, tem muita coisa pra se fazer ainda. Beleza? Então a próxima plataforma é o Nintendo GameCube, são 505 jogos de Nintendo GameCube. Aqui tem muita coisa, cara. Acredito que você vai encontrar que todos os clássicos do GameCube tá aqui, cara. É muita coisa. Beleza? Como vocês sabem também, eu não coloco o meu acervo full set. Eu nunca falo full set, porque não é full set, eu não gosto do full set, porque full set tem os jogos bons e os jogos ruins. Aqui não, eu tenho que trazer só os bons. Então, não tem jogo de corrida de cavalo, de bingo, de quiz, né? Esses jogos desse tipo assim, conversação japonês, sabe uns joguinhos que não tem muito a ver? Então eu não coloco esses jogos. É claro que vai ter um joguinho de pesca, um ou outro, vai ter, beleza? Porque jogo de pesca, um ou outro, a pessoa gosta, só que não tem um, vocês conseguirem entender, né? Então é isso. Esse aqui é o Nintendo GameCube, agora vamos no Nintendo Wii, com 500 jogos também. 500 jogos de Nintendo Wii, cara, o Wii é sensacional também. Beleza? Vocês podem estar vendo aí, jogo bacana, né? Jogos do Wii, tem muito joguinho infantil, né? Jogos do Lego, tem muito jogo do Lego, ó, tanto jogo do Lego, do Nintendo Wii, né? Ó, os Mario Kart, tem muito Mario Kart modificado também, eu dou maior valor a todos esses jogos do Mario Kart modificado, ó. Muitos jogos do Mario, acredito que todos os jogos do Mario estão aqui, beleza? Próxima plataforma é o Wii U R, o Wii U R é como se fosse um PS3 Mini, são jogos mais simples do Nintendo Wii, beleza? Wii U R. Aí tem o Nintendo Wii U, com os 100 jogos, né? Wii U, ele não tem muitos jogos top, cara. Os jogos top já estão aqui, mas ele tem muitos joguinhos simples, assim, jogos 2D, ó. Vocês estão vendo esse joguinho mais simples, ó? Tem um jogo mais top e tal, e tem os mais simples, né? Ó. Certo? Aqui é a plataforma do Nintendo Wii U, aqui é o Mario Kart 8, cara, sensacional, né? Deixa eu ver aqui um jogo, ó. Esse Tekken aqui é muito bom também. Os Star Fox é muito bom. Esse jogo dos Nuts é massa, cara. Tem um jogo aqui, deixa eu ver, o Blue Ninja que também é da hora, cara, tem muito jogo massa. A próxima plataforma é o Nintendo Switch, né? São os outros jogos. Da mesma forma do Wii U, cara, eu percebi trabalhando no Nintendo Switch, no pack do Nintendo Switch, tem muitos joguinhos simples, tá ligado? Não é que é ruim, mas são esses jogos, ó, esse Galaxy G é da hora, é novo, né? Esse joguinho mais simples assim, ele não é uma plataforma que nem o Play 3, tá ligado? Que nem o Xbox, tem jogão mais assim, vocês estão ligados, né? Então tem muitos joguinhos mais simples, mas não deixa de ser um pack bacana, né? Então tá aí, ó. Caso vocês queiram ver a seleção de jogos no site da Multijogos Personalizada, que aqui é o Multijogos Personalizada, né? Lá tem a lista de jogos que eu tenho, beleza, galera? No acervo, mostrando um a um com calma. Aqui não tem como mostrar com calma, porque é muita coisa, né? Então, 200 jogos do Nintendo Switch. O próximo é o Guitarreiro. O Guitarreiro nada mais é uma coletânea de jogos de Guitarreiro, né? São 100 jogos. Só jogo de Guitarreiro aí de todo modelo, cheio de Guitarreiro, aqueles Guitarreiro modificado, né? Então aqui é Guitarreiro pra dar e vender pra quem gosta. 100 jogos. A próxima plataforma é o Futebol, né? São 50 jogos, né? Aqui esses jogos do PS2. Lembrando que é uma coletânea de jogos de PS2 de futebol, né? Bomba Pet, é... Pets. É muita coisa, né? O próximo é o Basquete, né? É uma coletânea também de jogo de PS2 só de basquete pra quem gosta, né? Pra quem curte. Não é todo mundo que gosta, galera, mas lembrando que é Multijogos Personalizadas. Você não é obrigado a colocar o pack. Você anota e diz o que você quer. No caso do Bruno aqui, ele falou, cara, eu quero tudo que tu tiver. Tem cliente que gosta de selecionar os packs, os jogos. Tem cliente que não. Já fala, ó, eu quero tudo que tu tem. Beleza? A próxima plataforma é o PC Games 1.0. Tem 20 jogos. Ah, Thiago, por que 20 jogos, cara? Porque, galera, o PC Games 1.0... O PC Games, esse modelo aqui, ele é o padrão, né? Ele faz parte da Multijog de 500 GB, de 1 TB e de 2 TB, que é a Multijogos padrão que eu trabalho. Beleza? Aí a gente tem os personalizados que já entram o PC Games 1.0. Beleza? Que são 450 jogos. E como vocês podem lá ver lá em cima, são jogos de PC leves, né? Então aqui você vai encontrar jogos mais simples. Vocês viram que é 450 jogos e lá deu 1 TB, 1 TB 170, se eu não me engano, né? Então são 1 TB 170 desses joguinhos mais simples. Não quer dizer que seja ruim. São jogos menores e mais simples. Muito jogo de plataforma, muito. Eu curto muito esses jogos estilo plataforma. Beleza? São jogos automaticamente mais leves também. Beleza? Então o PC Games 1.0 é esses jogos mais simples. Ok? São 450 jogos. Muita coisa, cara. E a cereja do bolo que pegou quase um HD de 10 TB, né? é o PC Games 2.0. Onde a gente tem 330 jogos. Beleza? 330 jogos com 8 TB, era? 8 TB e alguma? Não. 7 TB e alguma coisa, né? Vou até esqueci. Então aqui não tem como mostrar tudo também. Eu vou ter que até gravar um vídeo atualizado, certo? Os Assassin's Creed. Eu tentei colocar todos os Assassin's Creed, mas alguns não pegam portabilidade. para quem não sabe portabilidade é quando um jogo ele é instalado em uma máquina, no caso, eu instalei um jogo no meu PC e esse jogo ele é portátil. Esse jogo ele vai abrir na sua máquina. Alguns jogos, infelizmente, eu não consigo portabilizar eles e aí não tem como colocar, né? Porque se ele abre na minha máquina mas não abre na sua, não tem sentido estar na multijogos, correto? Então, antes de... Eu coloco o jogo, eu teste portabilidade, se não ficar bom, eu removo a multijogos, beleza? Então, aqui é o pack do Scalf Lute que é da hora. Tentei também colocar todos os Scalf Lute mas não consegui, né? Colocar todos pelo fato da portabilidade, beleza? Mas é isso, cara, a gente tenta fazer o melhor, né? E é isso. É muito jogo, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, galera. Não tem... Aqui é trabalho de anos, de anos, de anos dentro dos dois HDs que, cara, é sensacional. Vê montadinho assim, eu particular, eu tô gravando esse vídeo por quê? Porque eu não tenho dois HDs de 10TB ou um HD de 20TB. Eu tenho vários HDs, né? Eu tenho dois HDs de 4TB, eu tenho três HDs de 3TB, eu tenho dois de 2TB, eu tenho alguns de 1TB, eu tenho vários HDs e os packs divididos entre esses HDs, né? No caso aqui, vocês estão vendo ele montadinho, funcionando, belezinha, cara, depois eu vou ter que adquirir pelo menos um HD de 10TB pra não colocar o jogo de PC. Beleza? Ó, como vocês podem ver, muita coisa, esse jogo é da hora, cara. É muita coisa, cara, muita coisa, não tem como... Ó, esse jogo aqui ele pediu, o Bruno, foi adicionado, da hora esse jogo, bem realista. Teve uma coisa aí 1, 2, 3, 4, 5, eu acho muito da hora quando tá tudo em sequência, tá ligado? Eu consigo deixar as franquias, devo pra cair 1, 2, 3, 4, 5, eu queria colocar tipo Call of Duty de um primeiro ao último, mas a gente vai fazendo, né, cara? Beleza? Não tem pressa não, a gente vai trabalhar com isso aí, ó, esse primal aqui, primal, é da hora esse filme. Lembrando que todos os jogos, eu jogo, esse vídeo foi o que gravei, né, então, é bom que você vai conhecendo os jogos, né? Deus da Guerra Novo, né? Esse gol de Souls aqui é da hora. Tem os jogos da Marvel também, cara, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha o GTA, né, esqueci de GTA, GTA V, GTA IV, muita coisa, cara, os Halos, Hitman, novo, né, Horizon Zero Dawn, que é um jogo também recentinho, não é tão novo, mas é novo, né? Just Cause 4, Pillar Sting, Left 4 Dead, é, os jogos da Marvel, ó, esse Marvel Avenger aqui, cara, que jogo bacana, viu, bicho? Esse jogo aí é muito massa, eu joguei um bom pedaço dele, às vezes eu vou gravar o vídeo, aí eu passo um bom pedaço jogando um pouquinho, porque é da hora. Ó, esses jogos aí, os Homem-Aranha, né? Esses Homem-Aranha aí já tem que ter um Windows 10 mais atualizadinho, já, e tem um dos jogos que eles já pedem um Windows 10 um pouquinho mais atualizado. o 20H2, eu acho que é. Cara, muita coisa, mas aqui é a cereja do domo, né? Esse jogo aqui é da hora, cara, sensacional. É muita coisa, muita coisa, não é? uma atual com o BAT11, ó. Esse outro jogo ali também é massa. Naruto, Snack for Speed, joguinho do Bob Esponja de corrida, é da hora esse joguinho. NinjaGate, tem um futebol também que ele gosta, o PES 2021. Felizmente não consegui colocar o PES mais novo, porque ele não está desbloqueado ainda. Ó, o Red Dead Redemption 2. Benwoods. Oh, cara, da hora, né? Muito jogo, muito jogo. Dos Resident, ó, muito Resident, dos Resident novo, ó. Muito Resident. Muito Resident. Robinwood. Esse jogo aqui é massa. Esse jogo aqui é massa demais, esse jogo aqui, ó. É tanto jogo, bicho. É jogo demais. Chamo em 1, 2, 3. Eu acho massa quando tem assim, tá ligado? Chamo em 1, 2, 3, a trilogia, é o maior valor. É, Sniper Elite, eu tentei colocar todos, não consegui, mas tem aí o 2, o 3. Vou soltar ali. Cara, esse jogo do Star Wars é simplesmente sensacional. Sensacional esse jogo do Star Wars. Muito top, cara. Ué, do. Joguinho do gato, Street Fighter 5, né? Tekken 7, um joguinho de tênis, né? Um jogo do Exterminador, esse jogo do TV é massa. Stop Raider. Cara, muita coisa. 330 jogos. Esse jogo aqui do Lobo é da hora, bicho, ó. Muito massa. The Witcher 2, The Witcher 3, só não coloquei o The Witcher 1, porque o The Witcher 1 é tipo de mouse, tá ligado? Não gostei muito, não. Mas coloquei o 2 e 3. jogo de Rally, ó. Beleza, galera? Esse aqui. Aí a gente tem o PC Games por atalho, né? O PC Games por atalho, nada mais é uma função onde o próprio cliente, ele adiciona os jogos dele de PC através do atalho do jogo. Beleza? Então aqui é uma função feita com o cliente. Aí a gente tem aqui os jogos de PC, né? De nave. É uma coletânea com 105 jogos só de jogo de PC de nave. Aí Open Ball, né? São 402 jogos. Open Ball, pra quem não conhece, é jogo de briga de rua feita por fã. Beleza? E a próxima plataforma é o Mugen. São 260 jogos. Aqui tem Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Koffi, Street Mortal, Samurai. Cara, é tanta coisa aqui, bicho. É muita coisa, muita coisa. E pra quem não conhece, Cavaleiros também. Pra quem não conhece, Mugen, são jogos de luta feitas por fã. Beleza? Aí tem o Big Fish, que são esses joguinhos de mouse. A galera tem algumas pessoas que gostam. PopCap, Zuma e Luxum, que são essa plataforma, nessa pegada aí, ó. Dunge Chame Up, Toro Project. Aqui já começam as plataformas arcade, né? Então aqui a gente tem um arcade clássico. Aqui já é o mais classicão que você vai encontrar em qualquer multijogo. Aí tem o Mami, né? O Mami, pra quem não... HB Mami, na verdade. Pra quem não conhece o HB Mami, são jogos hacks, arcades, né? Então você vai encontrar muito costo hack aqui. Muito Street Fighter hack de rodoviária, que a galera chama, né? Beleza? Aí tem o Gun Game, jogos de pistola, 5D, aqui é os arcades, né? Neo Geo, o Capcom, o Capcom, o Banprete, o STV, o Mami, que tudo Mami, só que a gente vai dividindo por empresas, né? Nankos 22, Gaeko, Tecno, PGM, Irem Classics, é o Konami GX, American Laser Games, Naomi 1, Naomi 1, então 75 jogos, muito jogo bom aqui, você vai encontrar Marvel vs. Capcom 2, Power Stone, né? Que é um joguinho da hora também, né? Aqui no Naomi, né? Aí tem o Naomi 2, o Naomi 2 são 8 jogos aqui, não são muitos jogos, mas aqui tem o Virtua Strike 4, Virtua Strike 3, e o Virtua Fighter 4, beleza? Aqui, aí tem o Atom's Wave, né? São 21 jogos, aqui você vai encontrar o Koffer New Wave, New Wave, e o 11, Metal Slug 6, Big Fish 1, Big Fish 2, Neo Geo Battle, que é da hora também, jogos hack, jogos, não hack, jogos arqueiros, tá? Aqui tem os 2, aqui você vai encontrar Blazing Blue, você vai encontrar os Koffer 3, 12, Eden 3, Eden 4, esse Shamurai 3D, Corrida Maluca, que a galera gosta muito, beleza? Aí tem o Nesca X Live, Que aqui tem o Street Fighter 4, Street Fighter 5, os Koffer 98, Limited Match, 2002, Limited Match, o que mais aqui de bom, cara? Blazing Blue, o que mais? Esse Skugel também é da hora, Rubrofish 2, cara, tem muito jogo aí, Tecnoparrote, que é, muito jogo top, tá aqui, cara, Dead Oliive 5, Daytona 3, Gryde, Arcade, isso aqui é Arcade, Field Gear, né, o que mais? Mario Kart 2X, a versão Arcade, Persona 4, esse jogo do Altium é muito massa, o jogo Pokémon Torment, né, esse jogo ele tem pra Wii U, a versão portabilizada, mas essa versão aqui, ela é a versão Arcade, beleza? O que mais? Tekken 7, vocês viram que na multijogos tem um Tekken 7 PC, e tem um Tekken 7 Arcade, né, Virtua Fighter C, Virtua Tennis 3, cara, muita coisa, aí tem o Sega Ricard, o Sega Model 2, o Sega Model 3, o Sega Model 3 tem um jogo que eu gosto muito, que é o Sega Hally 2, tem também o Virtua Fighter 3, cara, você sabe que tem um joguinho da Hally Davidson, né, aqui, ó, isso daqui, eu dou o maior valor, às vezes eu jogo ele, Triforce, Pimble, né, aí tem uns Pimble, Pimble FX 2, que é esse Pimble aqui, Pimble FX 3, que é outro Pimble, beleza, e o Jukebox, o Jukebox é o que eu falei pra vocês lá no começo, beleza? Tem a função de desligar, e a função de fechar, eu vou fechar o sistema, ele vai voltar pro Windows, beleza? Tá gravando ainda bem, porque senão eu tava falando aqui, então, gostaria de agradecer o Bruno aí, pela oportunidade de fazer esse projeto, por ter paciência de aguardar, né, porque meu acervo, ele tava girando ali em torno de 16 teras, eu não tinha acervo ainda, então, demorei um pouco até fechar esse acervo, então é isso, brigadão a todo mundo aí, a gente tá sempre tentando melhorar a Multijogos, por isso que eu não gravo muito vídeo, cara, eu tô pegado, mas eu vou tentar voltar aí, beleza? Beleza? Beleza?